O que que ele vai fazer com cimento, Michel? Ele vai fazer esses pilar aí Como assim? Revistir, pintar de cimento, tá ligado? Fazer um... Tchê, fala? Vai embora, mano! Tô filmando, cara! Isso é atenta lá, eu tô machucado Aí ó, vai tomar a primeira já Sai fora! Até que dá uma clareada, né? Até que dá uma clareada, né? Dá uma clareada! Até o final do dia, esses caras vão me deixar louco Segundo dia com essas donas aqui, ó Meu Deus! Vai vendo aí! Ó mano, vocês não requadraram o bagulho lá ainda, Michel? Ó lá mano, os caras não requadraram o negócio ainda lá, ó Pintaram em volta Que aí? Mas vai ficar bom Ó como que tava Como que tá ficando pelo menos vai dar uma clareada aí Ô pedreiro! O cara veio bater a sujeira aqui na porta da oficina, ó Sai fora que eu vou dar o pisão, hein? Tchau Tchau Tchau